Acha a medrezada da máfia e a da VG É o neguinho ZL na voz, entendeu? Acompanha essa daí que vai vir em 2021 Bota esse jeitão Olha como ela tá tão diferente Hoje em dia ela só quer incomodar Geral sabe que ela é independente No toque da panameira ela que tá Impressionante como ela sabe se vestir Impressionante como ela sabe incomodar Impressionante como ela sabe seduzir Faz até maloqueiro se apaixonar As inimiga fica louca ao ver ela passar Eu fico louco quando vejo essa mina descer Toda atrasada de um bubóis pra impressionar No camarote dela só desce com o periê Ela forzou no maloqueiro e quis encostar Foi bem junto com as amigas pra essa aventura Desce que desce da bandida jogando pra cá Só que sobe revolando pra incomodar Impressionante como ela sabe se vestir Impressionante como ela sabe incomodar Impressionante como ela sabe seduzir Faz até maloqueiro se apaixonar As inimiga fica louca ao ver ela passar Eu fico louco quando vejo essa mina descer De um gol voz toda atrasada pra impressionar No camarote só desce com o periê No camarote só desce com o periê No camarote só desce com o periê Quer gente na quebrada hoje eu vou Desentocar GS preta Quer virar cunhada me chama de amor Mas eu não amo a caboceta O sentimento é pelo meu robô Que tem o odor do capeta A horneteira que o neguinho passou Tem bubu de viúva negra A favela mesmo nós ficou enjoado Que tá buscando inovação Encontrei lá em Marte e pedi dois os capos Pra me jogar no sugestão Hoje a tiger do pai faz eles viram as chaves É só perigo pra que o zoião E o cheiro da cannabis na comunidade Mostra que teve evolução Essa daqui do bom que tranquiliza a mente É deixar os problemas falar Que a Ducati tá tipo um entorpecente Os viciados em pousar Nós é camisa 10 e não treina bastante Pra no jogo poder deitar Ela suma o Colômbia bolado na ban Te perde a força até pra sentar Que a Argentina quebrada lá eu vou Desentocar GS preta Quer virar cunhada me chama de amor Mas eu só amo a sua caboceta O sentimento é pelo meu robô Que tem o odor do capeta A horneteira que o neguinho passou Tem bubu de viúva negra Tava na moped assistindo TV Tava na moped assistindo TV E bateu uma brisa louca Eu lembrei foi de você E bateu uma brisa louca Eu lembrei foi de você Eu tô tipo um adipu Fala! Do dragão bose Eu tô tipo um adipu 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 Do dragão bose Do dragão bose Do dragão bose Aí! É direção da nave Hoje elas querem dar pra mim Porque eu tô de chewing Sem capacete Passando de uma roda Lembra daquele neguinho Não dão nada pra mim Agora aturo robôzão na sua porta Sobem desde a favela E as donzela Puta que vai subir na garupa Na época de madrela Nem dava ideia Tá vendo as corda Agora joga a bunda Fala do dragão bose Que ia dar E falo nada Tempo esquerdo Puta da sua luta As mina que é missionária Toma a rajata De mil e tão sete Pra ficar surda Hoje ela vai Porque eu tô de chewing Voando em baixo Pilotando absurda Na bota 4VT Todos parou pra ver O menor se embarece Ganha nessa fuga Na madruga é garrafada Não pega nada Só que o balão no baile Desce a bunda Desagem das mercenárias Tá bloqueada No baile não se tromba Sua maluca Hoje elas querem dar pra mim Porque eu tô de chewing Sem capacete Passando de uma roda Lembra daquele neguinho Não deu nada pra mim Agora atura o robôzão Na sua porta Aplausos 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 Aplausos